Quem me conhece sabe que eu adoro fazer bolo. No meu Instagram tá cheio de bolinho muito gostoso. Mas hoje eu trouxe uma opção bem bacana pra quem tem restrição ao glúten e à lactose. Ou até mesmo pra quem quer ter uma alimentação e um estilo de vida mais saudável. Vambora comigo pra gente preparar esse bolinho de maçã delicioso. Você vai precisar de 3 ovos, 2 maçãs verdes, meia xícara de chá de azeite, meia xícara de chá de uva passa, uma colher de chá de canela em pó, duas xícaras de chá de farinha de amêndoa e duas colheres de chá de fermento em pó. A uva passa vai substituir o açúcar, por isso que a gente bate no liquidificador e o resultado é incrível. Eu vou começar descascando a maçã. Essa primeira maçã, ela tá picada grosseiramente porque eu vou bater no liquidificador. E essa aqui eu vou ralar, mas você pode também picar porque ela vai entrar depois. Todas as maçãs picadinhas, agora é hora de bater tudo no liquidificador. Agora é bater tudo até ficar bem homogêneo. Ó, aqui tá a nossa massinha e agora eu vou acrescentar aos poucos os outros ingredientes. Lembrando que é forno pré-aquecido a 180 graus e esse bolo assa em 30 minutos. Mas depende do seu tipo de forno também. Quando começar a perfumar a casa, já tá pronto. Bolinho pronto, assado, fofinho. E aí eu decorei com farinha de amêndoa e canela polvilhada por cima. E só pra dar um toque feito com amor, canela em pau. Pra decorar. Agora é só servir e se deliciar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.